A Biblioteca Universitária da FURB é uma das maiores do estado de Santa Catarina, com um acervo de 400 mil volumes. Dentre eles, são encontradas obras raras, conservadas e restauradas pela universidade, como é o caso deste livro da História da Colonização Portuguesa no Brasil, que marca o primeiro centenário da independência no país. Existem alguns critérios que fazem com que a obra seja considerada rara. É o que explica Juarez Pescador de Campos, diretor da biblioteca. A gente tem alguns critérios que, para a gente avaliar se uma obra pode ser ou não considerada rara. Para livros, cerca de 20 critérios, a gente se baseou tanto na política de obras raras da Biblioteca Nacional, quanto na política de obras raras da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir disso, a gente está construindo a nossa instrução normativa, que vai ter essas regrinhas. Elas vão desde tempo de publicação, aí há diferenças de tempo de publicação para as obras internacionais, obras brasileiras, e a gente leva em conta a nossa regionalidade, né? Obras que são do Vale Itajaí, de autores do Vale Itajaí, ou falam sobre o Vale, né? Então, isso tudo varia na avaliação da obra. A maior parte das obras desse acervo vem de doações, enquanto outras são adquiridas em eventos. Ao total, são 150 obras raras já avaliadas pela equipe da Biblioteca, em torno de 100 que ainda poderão entrar no acervo. A gente tem uma equipe de restauração, ainda uma das poucas universidades que tem essa equipe em atividade. A gente tem dois servidores ainda que trabalham com restauração. A nossa restauração é mais voltada para a usabilidade do livro, para aquele material que o usuário, que o nosso aluno usa bastante, ele acaba se deteriorando, a gente restaura e dá uma sobrevida para ele. Não é o nosso foco restaurar obras antigas, como são as que a gente está tratando aqui na coleção de obras raras. Ainda assim, quando a obra está muito em uma situação complicada, a gente consegue dar algum trabalho para ela também. Os espaços em que as obras se encontram são climatizados 24 horas por dia, com controle de umidade, para garantir a sua conservação. O acervo está localizado na sala de vídeo da Biblioteca, no Campo Zoom, e as obras estão disponíveis para que todos os usuários possam consultar no balcão de atendimento da Biblioteca.